Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí tá com as coisinhas Olha aqui pessoal, vamos caminhando Vendo as coisinhas que tá aqui de saindo Isso aqui vou arrancar tudo e vou levar lá pra baixo Lá no fundo do meu quintal Olha esse caminhão aqui Põe lá no carro Vai ficar um bom tempo né Porque ela vai murchar tudo pra brotar de novo Mas se Deus quiser ela vai pra frente Vai ser mais bonita que aqui Vamos com carinho porque senão não vai dar certo né Bebeu né Mas aqui vem pra bem Porque não vai sair com terra Gente, esse é o Bernardo Melhor lanche de São Francisco Eu vou deixar o número aí na descrição Quando vocês virem pra São Francisco Pode pedir que é o melhor lanche Pode pedir galera Tá bom hein Aí pessoal Eu não achei a orca Ela fica bem adubada Ai ai A Maria toda vez aqui ajuda Ajuda a Maria Ajuda Não dá pra passar Não dá pra passar Corta esse arão Estou matando Eu vou sair Estou perdido no meio do mato Já vou dar um chuvão Fica tudo verdinho de novo Ah hum Deixa eu ir no saco mesmo Porque daí já vai ficando no buraco certo né Uhul Errou Sabe a Margarita caída Você corta o vídeo tá Difícil Ela desce correndo É A bichinha tem rodinha no pé A bichinha tem rodinha no pé A bichinha tem rodinha no pé Muita calma nessa hora Muita calma Muita calma Muito grusada Cabo de metro Com carinho Vamos pegar Ai você tá chorando aqui Deixa chorando Vai ver se tem que ter esse bambu Sobe lá Pra você não estourar Olha o injeção Aí já tá chorando É Aí enrosca essa aqui Segure Segure na mão de Deus Vamos Deixa eu ver se tem mais nada Deixa eu amarrar aqui Pra não cair Não vai cair tudo É verdade E aqui também Me ajude Me ajuda Uma raça Você vai ter com esse bambuzinho Né Tentar né O que vai dar Não sei né Pessoal Né meu povo Vocês acham que vai dar certo Pessoal Ai meu irmão Do mundo e do Brasil Torça aí pessoal Pra sair do terra Ai meu irmão Do mundo e do Brasil Vamos torcer pra nós Ai meu irmão Bruno do céu Mas não acha uma coisa prática Deixa eu curar Mãe É Só dar uma radinha Eu precisava deixar a colher Eu tinha a colher de pedreiro Aqui Não sei não Vou enfiar a linha Torça aí pessoal Pra não quebrar a montanha Cadê o saco? Segura aí irmão Conseguiu? Oh 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 Aleluia Aleluia Irmão Dá minhoca Minhoca Dá minhoca Vem a minhoca Vem a minhoca Aleluia irmão A gente vai plantar lá Primeiro Pra depois né Agora eu vou ter que levar sozinho É Tenho Boa noite Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela pega assim, se Deus quiser. Ele quer. Agora eu tô amarrando ele aqui na laranjeira, vai dar quiabe e laranja. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora eu vou pegar uma xixa ali pra me fazer com carne moída, recheado. Vamos ver se vai ficar bom, né? Essa aqui é uma xixa. Ó, o creque. Quanto mais ou menos vai fazer? Pega essa mais, dois. Ai, 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 meu cabelinho que machou tudo. Então, pessoal, esse machixe aqui foi uma amiga minha que trouxe lá da Bahia. Ela mudou pra cá que ela morava na Bahia e ela trouxe a semente e me deu pra me ser pranto, que essa aqui é machixe de gringo. Aí eu prantei e experimentei e adorei. Só que veio a semente lá da Bahia. Vou lavar ele. Agora eu vou cortar ela aqui. Fazer um furinho aqui. Vou tirar a semente que tá lá dentro. Já tirei a semente que tava lá dentro. E aí eu vou colocar a carne moída aqui dentro, que já tá temperadinha aqui já. Respiradinha. Não sei se dá pra vocês verem. e agora vai vou colocar um alho, sal, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vamos esperar, acho que é bom vamos ver se ficou bom vamos ver vamos ver ai fica delícia, vou comer mais um meijando esse aqui é o cabelo do milho, é remédio também é o cabelo de milho, remédio é ficção de urina essa pimenta biquinha, doce, pimenta doce se vocês gostarem, mandem um joinha e aí e aí e aí